Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô trazendo para o canal a receita de um bolinho de espinafre que é uma delícia. Uma receitinha simples, fácil, muito nutritiva e muito gostosa. Faz assim em minutos, rapidinho. E aqui eu tenho aproximadamente um molho de espinafre. Esse espinafre eu colhi na minha horta. Então ele tá assim, ó. Acabei de colher, agora eu vou lavar e vamos para o próximo passo. Já lavei as folhinhas, já tirei o talo, né? Agora eu vou colocar aqui nessa panela eu vou colocar água quente. Eu prefiro colocar já a água quente, mas se vocês quiserem colocar fria, fiquem à vontade. Agora eu levo para o fogo até ela diminuir bem o volume. Eu não sei se vocês sabem, mas o espinafre ele diminui o volume. Daquela bacia que eu coloquei de folhinhas, depois de murcho, eu vou colocar na bacia para vocês verem o quanto ele diminuiu, tá? Então vamos ao fogo. Então pessoal, depois que eu escorri aquela água quente, escorrer é o mesmo que coar, tá certo? Agora eu vou pegando assim as porção, né? E vou apertando assim com as mãos, ó. Lembrando que depois que eu tirei aquela água quente, eu coloquei água fria, tá? Para não queimar a mão. Aí vai ficando os pedacinhos assim, os bolinhos, tipo os bolinhos. Apertando para tirar o excesso da água, que não pode. Olha só pessoal, daquela bacia cheia de folhas, olha o que ficou, ó. Como diminuiu, né? Diminuiu muito, mais da metade, ó. Porque a bacia estava cheinha de folhas, deu menos da metade, tá? Então agora vamos ao próximo passo. Agora é cortar. Ó, fica assim, ó. Bem picadinho. Agora eu vou fazer esse procedimento com todas elas e já volto. Feito isso, agora a gente vai revisar esse aqui e ver se não ficou nada de... Nenhuma aguinha ainda na folha, tá? Nas folhinhas. Ó, gente. Ainda ficou água. E essa água tem que ser retirada, tá? Então, vamos retirar tudo de novo. Olha o tanto de água que ainda tinha retido nas folhas. Mesmo eu tendo feito aquele procedimento de espremer a folhinha antes. Ah, isso aqui é muito importante, viu pessoal? Vocês têm que tirar essa água aqui, ó. Porque depois, se vocês forem fazer o bolinho com toda essa água aqui, ó. Não vai dar ponto, vai ficar, não vai ter jeito. Porque aí você vai ter que botar mais farinha, mais ovo e mais farinha. E no fim aí não vai ficar um bolinho de espinafre, vai ficar um bolinho de farinha, né? Então, olha a dica. Para finalizar a massa do bolinho, eu vou adicionar aqui cheirinho verde e sal, tá? Mas vocês coloquem o tempero da preferência de vocês, tá bom? O sal, tomem cuidado com o sal, tá? Porque antes colocar menos e depois colocar mais um pouquinho do que colocar sal demais, tá certo? Os ovos, vou misturar. A farinha é só pra dar ponto, pra dar um ponto firme, assim, pra poder fritar, tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho, ó. Vai dar umas três colheres, mais ou menos, colheres rasas, tá? Não é aquela colher assim que a gente serve, que fica uma punheirinha, tá? Agora é só fritar. E lembrando também que esse bolinho dá pra fazer na airfryer. E aqui está, pessoal, pronto o bolinho. Olha só. Macio. Uma gostosura, uma delícia. Ah, e uma dica, pessoal. Quando vocês forem fritar o bolinho, fritem no óleo bem quente, tá? Pra evitar que ele fique ensopado na gordura, tá? E se gostaram da receita, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E essa era a receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. E aí E aí E aí E aí